Então fala galera, pra quem não me conhece Eu sou o Alisson Santos, espero que já me conheçam Sejam todos muito bem-vindos A mais um vídeo aqui do meu canal A gente nós estamos com... É, eu não conhecia nós, mas hoje já tá conhecendo E aí, fala aí, tudo bom? Hello não é nem de Uro Bretão, galera É de fora, hello Começou logo com inglês Hello, e aí me chamo Maciele Tá com vergonha Mas aí, o que é que tá achando daqui, ó Eu ia te levar mais na cachoeira Só que tem muita gente Galera, ela tá vermelha Não é de outra coisa, é de vergonha Dá pra ver nas bochechas dela, tá vermelha Eu ia levar ela ali em cima Só que tem muita gente Parece que tá descendo Se caso realmente as pessoas descer Mas não tem preconceito com ninguém, galera Calma aí A gente vai achar, mas estão com preconceito Porque tá tendo gente E eles não vão, mas não é isso É porque nós também estamos deixando eles à vontade, tá? Se caso descer, nós já parte pra lá E mostra ela bem de pertinho Como que é a cachoeira Dizem que tem uma sorte grande de cair Não, foi tu que disse Antes de começar o vídeo É, eu tenho uma sorte grande de cair Por isso Fui bem prevenida Pedi até a minha roupa me benzei Vai dar certo Vou mostrar ela lá a cachoeira Então já que nós volto com vocês Rui Nós iam subir Porque tava saindo as pessoas Mas graças a Deus, né? Que virou ponto turístico Graças a Deus E tipo O Urubretama tá sendo bem conhecido Como seus pontos turísticos, galera Porque lá em cima, mano Desce água lá em cima Tem uma bica bem aqui assim Tipo uma cachoeira É uma cachoeira E tipo Tava saindo gente, mano Só que agora tá vindo mais gente ainda Duplicou o tanto de gente Que tava saindo Agora tá chegando muito mais gente Então, Diego, vai ficar Próximo dia aí Próximo dia Um outro dia Eu ia te dizer Tu não tem uma sorte muito grande, não É, eu tava tão ansiosa Não, mas eu acho que é uma ansiedade Ansiedade Quando eu fico ansioso, tô bem Às vezes Eu passei a semana todinha pensando Ó, eu vou fingir que eu tô te gravando Só que eu vou gravar os pessoal Que tão chegando ali, ó Galera, olha o tanto de gente, mano Não para de chegar a gente Vai ali pra cima Ó, tem gente lá atrás Tem gente ali, ó Vou mostrar pra vocês, ó E galera Aqui é fantástico, mano Ó Água escorre lá de cima Vocês tão vendo isso? Olha quanta gente Graças a Deus Eu desejo que se divirta Muito Nós vamos voltar, mano Nós vim pra gravar Só que tipo Nós também não vamos gravar Porque tem muita gente Que às vezes não quer Que grava, entendeu? Então vamos respeitar também Então Partiu Esperar até o próximo Vez que der certo Gravar o vídeo Nós ainda vamos gravar Pode ter certeza Tá certo? Mano, ela tá ansiosa Quer andar de moto, hein? É, eu sei Toma uma chave Mas porrindo Eu tô com medo de cair Cai não, né? Não, eu tô brincando Tem muita areia A primeira coisa que ia acontecer Ela se jogar em cima dessas pedras Mas galera, ó Tomei a chave Não vai andar Dessa vez, não Vai ficar pra próxima Não, eu vou ter que começar a esconder a chave da minha moto, galera Pra ela poder não Pegar Nunca que ela vai pegar a chave da minha moto escondida Então É isso Fica aí até o próximo vídeo Porque nós vamos gravar ainda vídeo com ela Tem até domingo pra nós gravar conteúdo, né? Criar conteúdo É Então aguarde, galera Então aguarde, galera, ó Vai sair vários vídeos do top com ela Só não vai sair ela andando de moto Porque moto na mão de mulher é um perigo Pegou errado aí Pegou Não, não Tem mulher que dirige moto melhor do que o homem Só que na mão dela Que eu nunca vi ela andando É sério Mas você estava na sua motoqueira? Hã? Você estava na sua motoqueira? Não, ó Deixa aí nos comentários Se eu devo ou não devo Entregar a chave da minha moto na mão dela Tá? Se vocês comentar, ó A chave vai ficar na mão dela Se vocês comentar Deixa a chave na mão dela Eu vou entregar a chave Eu vou entregar a chave da minha moto Pra ela dirigir, né? Ela vai ter a coragem de dar um rolê Tá certo? Mas é só se comentar Se ninguém comentar Aí Pronto Então, galera, bora pra casa Vai levar a moto Então, galera Bora pra casa Tchau, tchau Tchau Valeu Obrigada De nada Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri